Aleluia, cumprimentamos os irmãos com a Pai do Senhor, amém? Aleluia, se mando feliz com Jesus? Depois de um final de semana abençoado que nós tivemos aqui, com o congresso dos adolescentes, foi tremendo, quantos irmãos gostaram? Foi tremendo o que Deus fez, né? É assim que Deus faz, Deus nos surpreende, com o seu amor, com a sua glória, com a sua graça, a gente fica um pouquinho cansado, por causa da correria, do cansaço, mas no final vale a pena a gente ver Deus operando e Deus usando de misericórdia para com as nossas vidas. Eu gostaria, nessa noite, de falar, é algo que Deus tem colocado no meu coração já desde a semana passada, e eu confesso para os irmãos que eu, só ontem que eu coloquei no papel, mas a semana toda passada o Senhor tem falado no meu coração a respeito de superação, de algo importante nas nossas vidas, que é nós podermos superar as perdas. Quem gosta de perder aí? Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Nós já fomos criados, parece que um mecanismo dentro de nós, para vencermos, para sermos vencedores. Todo mundo gosta de vencer, todo mundo gosta de ganhar. Nós vemos, às vezes, já desde criancinha, a criança começa ali a brincar, mas não aceita perder de jeito nenhum. Ou desde quando perde, meu Deus do céu. Só a graça. Às vezes um bingo, alguma coisinha simples, mas ele quer ganhar, ele tem que ganhar. E eu não deixo ele ganhar, não, irmão. Para ele ganhar, ele tem que ganhar mesmo. Antes eu deixava, mas agora eu não deixo mais, não. Agora se você ganhar, você tem que ganhar mesmo. Porque eu comecei a lembrar disso que Deus ministrou o meu coração. Que nós temos que aprender a superar as nossas perdas. Então, desde criança, a criança também, ela tem que aprender a perder. Porque senão fica aquela criança, vai crescendo, e todas as vezes que perde, começa a fazer pirraça. E se crescer desse jeito, só a graça, irmão. Então, já temos que ter dentro de nós esse sentimento, ou saber como que nós vamos agir diante das perdas. Porque mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não gostamos, as perdas vêm. Sempre vêm. Eu não sei se acontece com você, mas comigo já aconteceu, eu já perdi muita coisa na minha vida. Mas durante o tempo, Deus foi me ensinando como superar as perdas. E isso foi uma das coisas que eu aprendi no seminário, quando nós estávamos estudando, sobre liderança. Uma das coisas que nós aprendemos lá foi isso. Que um bom líder, ele tem que superar, ele tem que saber superar as perdas. Então, eu gostaria de usar como exemplo hoje, o grande servo de Deus, Davi. E Davi nos ensina como nós devemos superar as perdas. E essa é uma das razões pelo qual ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver aqui, lá em 1 Samuel, os irmãos, se puderem colocar de pé, vamos fazer essa leitura. 1 Samuel, no capítulo 30, versículo de 1 a 6. Aleluia, nosso Deus é grande. Gostaria já, enquanto os irmãos vão abrindo, agradecer ao pastor Manuel pela oportunidade mais uma vez, de me conceder, de poder trazer a mensagem de Deus. Agradeço também aos irmãos, e principalmente à minha esposa, que está sempre em oração por mim. Sempre em oração. Sempre que o pastor Manuel fala assim, ó, você vai pregar tal dia. Ela ora, ela jejua por mim. Eu agradeço a Deus pela esposa que o Senhor me deu. Os irmãos já abriram, já ligaram suas bíblias? As bíblias já estão ligadas, outras abertas? Amém. É, nós temos que ir fazendo o update, né? Antigamente era só abrir. Antigamente o pessoal falava assim, eu ouço o farfalhar das folhas. Hoje em dia você tem que falar, eu ouço o clique, né? O clique do celular, do iPad. Vamos lá então. Primeiro Samuel, capítulo 30, diz assim a palavra de Deus. Obrigado, irmão. Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequeno, nem grande. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Seu nosso Deus, nosso Pai, Deus querido. Nós queremos te dar graças nessa noite, Pai, porque tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Nós te damos graça, ó Deus, porque mesmo em meio das perdas, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, e o Senhor nos dá vitória, Senhor. Ó Pai querido, Pai Santo, eu quero nesse momento, ó Pai, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, pedir que o Senhor venha abençoar, ó Pai Santo, essa congregação, pedir que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada um que adentrou aqui nesse santuário nessa noite. Tu conhece, ó Deus, cada vida, Tu conhece cada coração, Pai querido. Ó Pai bendito, eu peço, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco nessa noite. O Senhor venha trazer, ó Pai Santo, uma renovação nas vidas, renovação nos corações, venha dar esperança, aquele que acabou era a esperança. Senhor, venha fortalecer aqueles que estão fracos, ó Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco à Tua disposição, Pai, para que o Senhor venha usar, ó Pai Santo, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Então, como eu estava dizendo, ninguém gosta de perder. Então, nós vamos aprender com Davi, o que Davi fez diante dessa grande perda que aconteceu aqui. Ele perdeu sua família, ele perdeu suas mulheres, e não só ele, mas todo aquele povo. Mas para nós entendermos direitinho a situação, para nós entendermos direitinho o drama, o quão foi grande essa perda, nós vamos voltar um pouquinho mais na história de Davi. Não vou voltar muito, por causa do tempo, eu sei que os irmãos, hoje é quarta-feira, dia de trabalho, muitos estão cansados, eu mesmo. Mas, vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender a história. Davi, ele havia fugido do rei Saul, porque o rei Saul procurava matar Davi. Então, Davi fugiu e foi lá para a caverna de Adulão, e chegando lá, os homens, uns 400 homens, ouviram que Davi estava lá e foram para lá. E esses homens eram homens, a Bíblia descreve eles como homens endividados, homens de espírito angustiado, homens que estavam mesmo perdidos, provavelmente eram homens daquelas cidades refúgio, homens que estavam fugindo da lei, homens, realmente homens que para a sociedade não prestavam. Para a sociedade eles não valiam nada. Então, eles foram atrás de Davi, porque eles sabiam da fama de Davi, como que Davi era valente, como que Davi era um guerreiro, Davi que havia vencido Golias, Davi que estava lutando no exército de Israel, mas que agora eles estavam fugindo diante do rei Saul por causa de inveja. Então, aqueles homens se juntaram a ele e logo Davi foi feito o chefe desses homens. Então, a partir daí, esses homens seguiam Davi, onde Davi ia, esses homens iam atrás dele. E Davi, com o tempo, foi ganhando a confiança desses homens. Porque tudo que Davi fazia, Davi buscava ao Senhor. Davi ia em uma guerra que nem mesmo era dele, era contra o povo de Israel, mas Saul estava muito preocupado com Davi, estava muito preocupado com outras coisas e não perdeu o reino. E ele deixou isso de lado. Ele não estava preocupado com o povo. Mas Davi, porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, ele era ungido do Senhor, Davi se preocupava. ele já tinha dentro dele aquele Espírito de rei. Então, Davi foi e ia nas guerras, ia proteger o povo de Israel, mas antes de ele ir, ele buscava o Senhor. Davi não saía numa guerra sem buscar o Senhor primeiro. Então, Davi consultava a Deus, então ele falava, Senhor, irei eu pelejar contra os filisteus ou contra os amalequitas, seja lá o povo que estava invadindo Israel e Deus falava com ele. Se Deus falasse, vai, ele ia. Aí a vitória era certa. Mas se Deus falasse, não, você não vai agora, Davi esperava. Então, passava um tempo, Davi perguntava de novo, Senhor, posso ir agora? Porque a vontade de Davi era aí. A vontade dele era de ir, era de combater, era de lutar, era de proteger o povo. Mas ele esperava a vontade de Deus. E foi passando, e se passou muitos anos, esses 400 homens viravam 600 homens. Passou muito tempo e por duas vezes Davi teve a oportunidade até de matar o rei Saul. Porém, por causa da confiança que ele tinha em Deus, ele disse, me livre, quem sou eu para mim ir contra o ungido do Senhor? E ele falou assim, se Deus é que prometeu me dar o reino, eu vou esperar em Deus. e ele falava assim, alguma coisa vai acontecer com ele, ele vai numa guerra e ali ele vai morrer, mas eu não levantarei minha mão contra o giro do Senhor. E isso aí conquistava mais ainda a confiança daquele povo, conquistava a confiança daqueles, dos seus soldados. passaram-se muitos anos, passou-se muitos anos e aquela promessa do Senhor não se cumpriu ainda. Já tinha passado quase 20 anos, desde a unção de Davi, quando Deus falou eu me unge, Deus falou para Samuel, unge esse, porque ele será o rei de Israel. já havia passado quase 20 anos e Davi estava ali fugindo ainda do rei Saul. Então ele cansou e aqui muda a história um pouco, que a palavra de Deus fala assim, que Davi disse no seu coração, ele disse assim, qualquer hora dessa o rei Saul vai me achar e eu vou morrer pelas mãos do rei Saul. Então a Bíblia fala que Davi no seu coração ele disse, eu fugirei para a terra dos filisteus. E ele foi para os filisteus e ele ficou morando lá durante um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses lutando, fugindo, morando lá na terra dos filisteus, nessa cidade que se chama Ziclac. depois desse tempo Davi já ia lutar para os filisteus contra Israel. Então aqui nós já vimos a primeira perda de Davi, que ele perdeu a confiança em Deus. Aqui Davi perdeu a confiança em Deus. E ele disse porque demorou a promessa de Deus, ele acabou perdendo aquela confiança que ele tinha em Deus e ele confiou no seu próprio coração. Só que a Bíblia fala assim em Jeremias 17, 5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Davi aqui ele estava confiando no seu próprio coração. Davi estava confiando em si próprio. Então essa foi a primeira perda de Davi. Só que essa primeira perda de Davi resultou em outras perdas. Davi não confiou na palavra de Deus, Davi não confiou que Deus ele era poderoso para guardar ele naquele tempo. A palavra de Deus fala que Deus ele nos guarda em todos os momentos. Lá em Judas no capítulo 1, 24 diz que Deus ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante o Senhor. Irmãos, Deus é tão poderoso que ele é poderoso o suficiente para nos guardar de tropeçar. Veja só, o tropeço geralmente não vem pelas nossas próprias mãos. O tropeço não vem das nossas próprias falhas. Mas se nós confiarmos em Deus, ele é poderoso para nos guardar até mesmo de tropeçar. E aqui nós vamos ver que Deus fez isso com Davi. Nessa oportunidade, Deus deixou. Davi quis ir embora, quis fugir e Deus permitiu. Por quê? Porque Deus tinha uma lição para dar para Davi. Porque se Davi ele ia ser esse líder que Deus queria que ele fosse de Israel, então Deus ia permitir algumas coisas. Porque nós somos provados, porque nós somos testados. nós lemos mais antes de Davi, quando Deus ungiu Saúl, Saúl era um homem segundo o coração de Deus, vamos dizer assim. Saúl fazia toda a vontade de Deus. Saúl era um homem assim, que buscava Deus. Ele estava ali, Deus falava, ele fazia e estava tudo certo. O problema dele é que ele deixou a inveja entrar no coração e ele passou a não confiar mais em Deus. Por um, ele perdeu o reino porque Deus provou ele numa questão e ele não esperou. Ele não esperou. Deus tinha falado, vá lá e acaba com os amalequitas e ele foi lá e tomou os amalequitas e ficou lá com aquele monte de gente preso e não fez o que Deus tinha mandado. Mas Samuel disse para ele assim, olha, você me aguarde porque eu vou chegar aí e nós vamos adorar o Senhor. e ele não esperou o Senhor e ele acabou fazendo o que ele não devia. Ele sacrificou uma coisa que era só para o sacerdote. E ali Deus falou para Samuel para falar para ele que ali o reino dele tinha sido cortado por causa da impaciência. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos buscando algo do Senhor, nós estamos esperando algo do Senhor e muitas vezes parece que o Senhor se cala e faz aquele silêncio. Mas nós na nossa pressa, porque nós somos inquietos, irmão, nós não conseguimos, nós oramos hoje, nós queremos a resposta. Nós não conseguimos esperar para ver o que vai acontecer. Não, nós temos que agir. Então, se Deus não fala com a gente, a gente age do Senhor. Não, não, eu estou sentindo meu coração, eu vou fazer, isso é de Deus e já vai, e vai, faz. E muitas vezes nós tomamos atitudes, nós fazemos atitudes erradas. E foi o que aconteceu com o Davi. Foi o que aconteceu com o Saul e era o que estava acontecendo com o Davi também. Só que aqui mais na frente, essa perda de Davi, da confiança, gerou uma outra perda para ele. Que é aqui onde nós entramos na leitura que nós fizemos em 1 Samuel no capítulo 30. Davi chegou no dia de lutar contra o povo de Israel e quando ele chegou ali, Deus colocou no coração dos príncipes uma falta de confiança. Davi já estava lá um ano e quatro meses e o rei confiava em Davi. Pessoal, o rei dos filisteus, povo o qual Davi tinha lutado tantas vezes contra ele, de onde tinha vindo o Golias, que Davi mesmo tinha derrotado, o rei estava confiando em Davi e o rei gostava de Davi. O rei chegou a falar que a face de Davi era como a face de um anjo, porque gostava de Davi. Mas aqui, de repente, o rei, olha você, na hora da peleja, o rei fala para Davi, olha Davi, os meus príncipes não confiam em você e você não vai poder lutar conosco. Então, pega os seus homens e vai embora para casa. Então Davi volta para casa. E aqui nós já vemos o braço de Deus, irmão. Porque se Davi tivesse ficado naquela luta, ele estaria desagradando a Deus e ele não teria se deparado com esse quadro. Teria sido muito tarde para ele. Mas porque ele voltou, demorou três dias para chegar na cidade, quando ele chegou na cidade, o que ele encontrou? A cidade toda queimada, as mulheres e as crianças, todas tinham sido levadas presas. Então, aqui vem a segunda perda de Davi. Ele perdeu algo grande, valioso na vida dele. Que no caso de Davi foi a família. Mas em nosso caso, quantas perdas grandes nós temos em nossa vida por causa de atitudes nossas? Quantas perdas grandes em nossa vida porque nós não esperamos o Senhor? Quantas perdas nós sofremos porque nós não buscamos a Deus? E o que acontece? O que aconteceu com o Davi quando todo aquele povo choraram, choraram, e choraram, que a Bíblia fala que até não haver mais forças neles. E até isso é normal. quem já teve perdas assim valiosas sabe a dor, sabe o sofrimento e chora mesmo. E tem que chorar e buscar e clamar a Deus. Só que as atitudes que nós vamos tomar depois das perdas, aí vai fazer a diferença na nossa vida. são as atitudes que nós tomamos depois das perdas ou durante as perdas é que vai fazer a diferença em nossa vida. Se aquela perda vai nos jogar para mais do buraco, se aquela perda vai acabar conosco de uma vez por todas, porque o inimigo vai aproveitar essa situação. Mas ao mesmo tempo, nós temos um Deus que mesmo nas perdas ele fala se você ficar na minha presença eu te levanto. Que a palavra de Deus fala que o nosso Deus é aquele que levanta do montoro. Ou seja, levanta daquele punhado de pedras. É ele que tira nossos pés do charco de lodo. O nosso Deus ele tem poder para pegar o homem que já está morto, acabado, destruído. Que as pessoas passam e falam aquele ali não tem mais esperança para ele. E Deus é poderoso para levantar. A palavra de Deus fala que o cair é do homem mas o levantar é de quem? É do nosso Deus. Ele é que é poderoso para nos levantar. Ele é poderoso para nos erguer. Enquanto muitas vezes muitas pessoas no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio das perdas, o normal o normal é vir a frustração. O normal é a pessoa ficar frustrada. Principalmente se for o caso igual de Davi que ele não simplesmente ele tinha perdido a família dele. Ele simplesmente não tinha perdido a família de todos os seus liderados, de todo o seu exército. Davi sabia que a culpa era dele. E isso aí é que frustra muitas vezes o homem. É saber que aquela perda que você teve veio das suas próprias mãos. É saber que aquela perda veio de você mesmo. Foi as suas atitudes. Aí começa o jogo o empurra-empurra. A transferência de culpa. Muitas pessoas para se aliviar para quem que ele joga a culpa? É o diabo. Aí, é o diabo. O diabo que fez isso. O diabo que acabou. Eu li uma postagem no Facebook, só que eu li e depois perdi. Porque o Facebook agora, se você leu hoje, acabou. Se você não leu, acabou também. É tanto que não dá para você acompanhar. Mas ele falava mais ou menos assim. O que tinha acontecido, a nossa visão e a visão real. então falava lá, perdeu a caça. A nossa visão foi o diabo. A visão real, não soube administrar as finanças. Perdeu a família, a visão do homem, foi o diabo. A visão real, não soube tratar a esposa. E assim vai adiante. Tudo era o diabo. Nada era a própria pessoa. E muitas vezes assim acontece com a gente. É tudo o diabo. Tinha uma historinha, uma piada, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de contar piada não, mas essa é engraçada e revela uma coisa interessante. Diz que o diabo estava sentado na beira da calçada chorando. E a pessoa passou assim, o crente passou e viu ele chorando e ele ficou todo feliz. O diabo chorando, que benção. Chegou para o diabo e perguntou para ele, ele falou assim, o diabo, por que você está chorando? Aí o diabo falou assim, esses crentes, esses crentes. Aí ele encheu o peito e falou assim, a gente ora muito mesmo, não é? Aí eu falo, não, 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 não é isso não. Vocês não oram muito não. O problema é que tudo que acontece de errado, vocês jogam a culpa em mim. Falei assim, eu sei que eu sou ruim, mas nem tudo sou eu. bom, eu gostei. Eu acho engraçado. Eu não tenho muito dom para contar piada, não. Isso aí eu deixo lá para o Paulo Duarte. O Paulo Duarte é bom. Mas revela uma verdade. Entendeu? Porque nem tudo é odiável. Não estou defendendo ele, não. Ele é ruim, mas é ruim para lá. Entendeu? Mas nós temos nossa parte de culpa. Nós não podemos jogar toda a culpa nele porque mesmo que ele incite, nós fazemos o que queremos. Mesmo que ele influencie, nós fazemos o que queremos. Nós vimos o pregador aqui, Nathan, falando aqui, e é uma verdade. A pessoa está lá orando, Senhor, me ajuda a não fazer isso, a não fazer isso. Aí o Senhor olhou para a pessoa e falou assim, então não faz. Então não faz. Está em nós. Mas vamos entrar de novo na nossa palavra aqui para a gente não perder. Então a primeira perda dele foi a confiança em Deus. A segunda perda foi algo de valor na vida dele. A terceira perda foi o ânimo. A Bíblia fala que não havia mais ânimo neles. Davi desanimou, o povo também desanimou, e isso acontece também. Nós desanimarmos muitas vezes. Só que não parou por aí. a outra perda de Davi foi o apoio dos seus companheiros. Diz aqui no versículo 6, que Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Aqui nós vemos porque Davi errou, agora o povo era toro contra ele. E isso acontece muitas vezes. Não, não com a gente. Isso não acontece aqui. De vez em quando. Acontece de... No momento que nós mais precisamos, no momento que nós estamos precisando de um braço amigo, de um consolo, de uma palavra de conforto, muitas vezes as pessoas ficam contra. Os líderes sabem disso, não é, pastor? Dá alguma coisa errada, todo mundo em cima do pastor. Ah, pastor, você não me ouviu. Ah, pastor, por que você fez isso? Mas isso é normal. Porque nós temos que... Nós temos que... Colocar a culpa em alguém, não é? Mas aqui, a Bíblia fala que aquele povo toro se voltou contra Davi ao ponto de querer apedrejá-lo. Mas é a verdade, irmão, que às vezes acontece no nosso meio. Estava brincando, mas a verdade é que muitas vezes acontece no nosso meio. E quando tudo está bem, as pessoas aplaudem, as pessoas gostam. Mas, de repente, quando vem algum problema, as pessoas começam a criticar. E nós vemos na... Assim, na experiência, assim, de anos de igreja, a gente vê que a maior razão dos irmãos de pessoas saírem de igreja não são as lutas. A maior razão das pessoas saírem das igrejas não são as perdas. Muitas vezes, elas fazem com que essas pessoas busquem mais a Deus. aí a pessoa vem mais na oração, vem mais nos cultos, porque está buscando de Deus uma restauração, um renovo, força. Mas nós vemos que a maioria dos casos de pessoas que saem da igreja é justamente por causa disso. É na hora que os companheiros, na hora que os irmãos, se voltam contra eles. e começa o falatório, e começa o tchiti, e começa aquilo que as pessoas chamam de babado. Porque tem pessoa que gosta de ouvir falar alguma coisa que aconteceu de mal. Eu não sei o que é, mas tem gente que gosta de ouvir que aconteceu algo de ruim com até o próprio irmão. Mas quando nós vemos a Bíblia, nós vemos a palavra de Deus, nós vemos quanto isso, quanto Deus, Ele repugna, 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 quanto Deus não gosta dessas coisas. Em Provérbios 6,16, diz assim, essas seis coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então isso muitas vezes atrapalha a pessoa. A pessoa está na luta, a pessoa está na dificuldade, a pessoa sofreu uma perda. Em vez de receber o aconchego dos irmãos, em vez de receber uma palavra de conforto, em vez de um irmão chegar para essa pessoa e falar assim, irmão, não se preocupe porque toda ferramenta preparada contra você não prevalecerá. Porque Deus é contigo, Deus é poderoso para te sustentar, Deus é poderoso para te fortalecer, Deus vai te dar a vitória, mas muitas vezes acontece o contrário. Eu ia falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou até passar para frente, porque o horário já está bem avançado. Mas Davi, no meio dessas perdas dele, depois que ele perdeu a confiança em Deus, depois que ele perdeu algo valioso na sua vida, ele perdeu o ânimo ele perdeu o apoio dos seus companheiros, Davi agora chegou no ponto crucial da sua vida. Aqui nós entendemos, nós vamos ler no capítulo, no próximo capítulo, que essa guerra que Davi ia e que o Senhor não deixou ele ir, era justamente a guerra onde o rei Saul ia morrer. E Davi, então, a partir dali, se tornaria rei de Israel. mas aqui era como se fosse aquela prova, aquela prova que ia decidir o futuro de Davi. Ele estava desanimado, choroso, os seus companheiros a ponto de apedrejá-lo, então Davi, ele se viu num ponto crucial da vida dele. E aqui ia fazer a divisão do que ia acontecer com Davi. agora, é fácil nós olharmos e saber o que Davi fez e nós falarmos nossa, mas foi na hora, porque já está escrito. E nós já sabemos a história, nós lemos antes, nós lemos na hora, nós lemos depois, mas e durante as nossas vidas? Porque nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que está adiante de nós, nós não sabemos o que vai acontecer dependendo da nossa decisão. É por isso que todas as vezes nós temos que ter a mesma atitude. E Davi aqui no versículo, no final do versículo 6, diz que Davi se esforçou no Senhor. Davi se esforçou no Senhor. Aqui não foi os companheiros dele que incentivou Davi? Aqui não foi os companheiros dele que disse não, Davi, levanta. Aqui não diz que foi o Senhor que chegou para Davi e falou como ele tinha falado com Josué? esforça de ter bom ânimo que eu te darei essa vitória. Não, não foi do Senhor. A Bíblia fala que Davi mesmo ele se esforçou no Senhor. Davi olhou e falou assim, não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer algo, eu não posso deixar esse povo me apedrejar, eu também não posso acabar aqui. E as promessas de Deus e é um são que Deus derramou sobre a minha vida? Mas você pode falar assim, ah, mas eu não sou Davi, você não é Davi, mas e as promessas que Deus tem sobre a sua vida? O mesmo Deus que prometeu para Davi, o mesmo Deus que ungiu Davi, é o mesmo Deus que tem nos ungido, é o mesmo Deus que te ungiu para vencer, é o mesmo Deus que fala assim, você é mais do que vencedor por aquele que te amou e quem nos amou foi Jesus Cristo, ele já deu essa vitória para a gente, ele já nos conquistou essa vitória, é por isso que nós temos dentro de nós esse sentimento de vitória, esse sentimento que nós queremos vencer, porque Deus nos criou dessa forma, nós vemos aqui o pastor Neita pregando aqui que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e Deus, ele nunca teve uma derrota na vida dele, nunca teve uma derrota e ele nos fez assim para sermos vencedores, muito mais depois que nós aceitamos Jesus em Cristo, nós somos mais do que vencedores, amém? e Deus quer nos dar essa vitória, Deus quer nos dar esse impulso para nos tirar daquele momento de tristeza, no momento do choro, no momento da angústia, no momento das perdas, o Senhor é aquele que fala eu te tomo pela tua mão direita, o Senhor ele nos toma pela nossa mão direita, irmão, o Senhor é aquele que nos dá força no meio das fraquezas, Paulo diz assim, mesmo nas fraquezas, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza, nós estamos fracos, mas em Deus nós somos fortes, amém? então a primeira coisa que Davi fez, ele foi e se esforçou no Senhor, a Bíblia fala assim, em Isaías 40, 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, eles subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, então Davi buscou força no Senhor, Davi buscou o Senhor e Davi não parou por aí, aí ele foi atrás do prejuízo, então Davi pegou, levantou, ele se animou, animou o povo e falou assim, senão nós vamos atrás deles, eu não sei quanto tempo que aconteceu isso não, mas nós vamos atrás dele e nós vamos ganhar de volta, nós vamos tomar toda a nossa família de volta e Davi foi irmão, Davi se levantou, Davi se enxugou as lágrimas, Davi se enxugiu a espada e foi atrás do povo, foi atrás do povo, aleluia, agora pensa, se Davi tivesse desistido, se Davi tivesse desistido naquele momento, se ele tivesse essa atatura acabado mesmo, então já matou mesmo mulher, já matou o filho de todo mundo, pode me apedrejar porque já acabou mesmo, o que teria acontecido com toda a história? A história teria sido outra, mas aqui não, porque Davi se levantou, Deus então continuou escrevendo essa história maravilhosa, deste rei que foi um dos reis maiores que Israel teve, por causa de uma atitude que Davi teve, a atitude de se levantar, ele não ficou prostrado, ele não ficou choramingando, ele não ficou frustrado, ele se levantou e buscou o Senhor e o Senhor deu vitória para ele, e assim Deus quer fazer na nossa vida, no meio das perdas, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, é que Deus nos levanta, e ele nos dá força, e ele nos dá ânimo para nós podermos continuar seguindo, a palavra de Deus diz, no Salmo 113, no versículo 5, e eu já convido o meu companheiro ali para poder tocar aqui, já estou acabando, aleluia, Salmo 113, versículo 5, diz assim, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, ele levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, com os príncipes do seu povo, ele faz com que a mulher estéreo habite em casa, e seja alegre e mãe de filhos, no Isaías 61, 3, diz assim, que ele é que ordena acerca dos tristes de cião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Pode tocar aquele que eu te falei, nós vamos estar louvando o Senhor, aleluia, é Deus, irmão, que faz isso, irmão, é Deus que tira o pobre, o necessitado, é Deus que nos dá força no momento de angústia, no momento das perdas, no momento da dificuldade, ele tem poder para levantar, ele tem poder para nos erguer novamente, mas nós não podemos ficar frustrados no meio das dificuldades, nós não podemos ficar com cabisbaixo, às vezes nós ouvimos as pessoas falando mal, criticando, nós temos que fazer como Davi, é levantar, a Bíblia fala mesmo, dá o exemplo de Saúl, quando Saúl foi ungido rei, muitas pessoas não queriam seguir Saúl, e eles começaram a falar com Saúl, criticar Saúl, é isso aí que vai ser nosso rei? não, nós não vamos seguir ele não, a Bíblia fala que Saúl fez como surdo, Saúl nem ouviu, porque ele sabia, ele queria saber, não era o que os outros estavam falando, ele queria saber era o que Deus tinha falado, que Deus é que tinha falado que ele ia ser rei, ele não queria saber se o povo não queria, ele queria saber o que Deus tinha falado, e muitas vezes na nossa vida nós temos que fazer da mesma forma, as vezes nós, as pessoas começam a criticar, as pessoas começam a falar mal, você tem que fazer como surdo, porque você não pode prestar atenção no que as pessoas falam, você tem que começar a prestar atenção e a tentar é para aquilo que o Senhor falou a teu respeito, e o que Deus falou a teu respeito, e o que Deus te prometeu, Davi por um momento esqueceu o que Deus tinha falado, olha, você será rei, isso era o que teria que te bastar, já foi falado aqui várias vezes, sobre o barquinho que ia atravessando lá, e veio a tempestade, o povo todo ficou assombrado e acharam que ia morrer, mas eles esqueceram o que Deus tinha falado para eles, nós vamos sair daqui e nós vamos chegar do outro lado, então o que conta o que vale na nossa vida é o que Deus pensa de nós, o que vale e o que conta na nossa vida é o que Deus falou ao nosso respeito, então se Deus falou eu estou te levantando, é Deus vai te levantar, se Deus falou eu serei contigo, as pessoas podem falar não, Deus não é com ele não interessa, quem é que sabe se Deus é comigo ou não é Deus, para que que eu vou ouvir o que a pessoa disse, ah não, aquela pessoa não tem um são de Deus, quem sabe disso é Deus e você, a pessoa pode falar não, aquela pessoa não é de Deus, quem sabe disso é você, quem sabe disso é Deus, não é aquela pessoa você não vai chegar em lugar nenhum mas se Deus prometeu, você tem que ouvir o que Deus falou, não eu vou chegar porque Deus prometeu, é verdade que agora eu não estou vendo muita coisa, agora eu estou olhando e na verdade eu não estou vendo solução nenhuma, agora eu estou olhando pelo fim do túnel e nenhuma luz no fim do túnel eu estou vendo, mas não interessa o que interessa você saber é que Deus é que vai te levar até o outro lado e Deus como eu li aqui Deus é poderoso para poder levar você para poder te carregar para poder te sustentar naquele momento difícil da sua vida naquele momento que você sofreu perdas porque essa é uma das razões ou essa é um dos é um dos grandes é impulso que nós tomamos muitas vezes para obter aquelas vitórias Deus nos prepara Deus nos prepara muitas vezes no meio da diversidade para nós conseguimos alcançar aquelas vitórias que nós queremos tem um versículo que eu gosto ele é meio pesado mas eu gosto dele ele diz assim que o caminho que o Senhor faz o seu caminho na bonança ah não não é na bonança Deus faz o seu caminho na tormenta Deus ele tem o seu caminho na tormenta quem é que pode entender isso Deus tem o seu caminho na tormenta Deus faz um caminho na tormenta no meio da dificuldade no meio do problema às vezes as pessoas olham e falam se está afastado de Deus e Deus olha assim e fala assim você não sabe o que você está falando é eu que estou ali é eu que estou guiando é eu que estou direcionando o povo às vezes pensava assim nossa aquele povo é um povo amaldiçoado por Deus que ficaram no deserto mas aquilo era o caminho de Deus eles podiam ter chegaram lá em três dias mas Deus não não eu vou ter que trazer eles para o deserto porque eles vão ter que ser aprovados mas isso aí é um propósito meu o propósito de Deus nós vamos estar cantando esse hino mais uma vez eu convidaria você que se por acaso olha se por acaso se você estiver passando por um momento assim de perda um momento de luta e você precisa desse impulso se você precisa dessa força desse ânimo de você mesmo se renovar na presença de Deus e tomar esse ânimo para poder chegar do outro lado para poder receber essa vitória eu gostaria de convidar você aqui na frente nós estaremos orando aleluia mas às vezes sou levado pela vontade de crescer torno-me independente e deixo simplesmente crer não posso viver longe do teu amor Senhor não posso viver longe do teu afago Senhor não posso viver longe do teu abraço Senhor não posso viver longe do teu afago Senhor não posso viver longe do teu afago Senhor não posso viver longe do teu abraço Senhor abraça-me se você precisa de um abraço do Senhor abraça-me você precisa sentir como criança nos braços do Pai Deus fala que nós devemos nos fazer como criança e um dos motivos é porque a criança ela sente confiança nos braços do Pai ela confia no seu Pai a criança é dependente do Pai a todo momento ela precisa desse carinho ela precisa desse abraço ela precisa sentir que o Pai está ali ela precisa sentir esse calor do Senhor abraça-me oh Deus bendito meu santo teu povo está aqui na tua casa Senhor com os teus braços de amor quero sentir os teus braços abraçando fortalecendo eu quero ser com o amor no coração oh Deus nós queremos ser o Pai como criança nos entregar ao Pai inteiramente na tua presença inteiramente nos teus braços porque nós sabemos oh Deus que muitas vezes nós não somos capazes nós não temos condição nós olhamos oh Deus e não vemos saída oh Deus mas como criança nós colocamos oh Deus na tua presença nós nos colocamos oh Deus nos teus braços nós nos colocamos oh Pai Santo toda a nossa confiança sem ti Pai porque nós sabemos que tu és poderoso nós sabemos oh Deus que tu és oh Pai Santo oh Deus aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes Senhor oh Pai Santo tu és aquele que cuida de nós tu és aquele que nos fortalece tu és aquele que nos dá graça para podermos enfrentar as lutas tu nos dá graça oh Deus para enfrentar oh Deus as tribulações tu nos dá força oh Deus para conquistar as vitórias Deus no nome do Senhor Jesus que o Senhor possa ir tocando oh Deus os teus filhos neste momento vai tocando oh Pai Santo os teus filhos vai revestindo oh Deus com a tua graça vai revestindo com o teu poder vai revestindo com força oh Pai com o são para poder quebrar todo o julgo oh Pai para poder oh Deus Santo alcançar oh Deus aquelas promessas oh Pai que o Senhor vem não deixa nenhum dos teus filhos oh Deus desfalecer oh Pai neste momento que nós sabemos que a vitória está prestes oh Deus a vitória está às portas oh Pai Santo não deixa oh Deus os teus filhos desanimarem oh Pai mas venha dar oh Pai um ânimo oh Pai Santo oh Pai Santo oh Pai oh Pai oh Pai Santo de amor quero ser como criança quero ser como criança quero ser como criança Deus Deus Deus